Pare de produzir conteúdo gratuito! Meu querido amigo, meu querido professor, eu sei que muita gente da internet vai estar aí falando ó, você tem que produzir conteúdo gratuito, você tem que produzir conteúdo gratuito pra gerar autoridade, não sei o que, não sei o que lá mas nesse vídeo eu quero trazer pra você uma nova percepção olha só, não basta apenas você produzir conteúdo por produzir conteúdo, conteúdo por conteúdo você precisa ir além Pare de produzir conteúdos gratuitos e comece a gerar cursos gratuitos Ah Diego, mas qual a diferença? Veja bem, um conteúdo gratuito na internet, ele não prende é um conteúdo que você traz e a pessoa em seguida verifica de outro autor, depois entra em outro canal mas não cria uma sequência, não cria um relacionamento com você no momento que você cria um curso gratuito, mesmo que com poucas aulas, 8, 10, 15 vídeos existe uma sequência lógica, existe um início, um meio e um fim e, obviamente, como todo final de curso, como toda conclusão, existe um algo mais existe já a possibilidade de você fazer uma oferta, de você convidar aquele seu aluno pra dar um próximo passo então o que eu quero trazer com vocês aqui como reflexão é pare de produzir conteúdos aleatórios e gratuitos na internet pare de ficar pensando, ah, como é que eu posso postar hoje? que conteúdo eu vou gravar de vídeo? eu vou dar uma dica? ele fica dando conteúdos aleatórios, velho, não calma, pega aquele conteúdo grande que é o seu curso macro, que você quer vender ótimo, mas como é que eu posso pegar um módulo e disponibilizar gratuitamente? como é que eu posso trazer um início, meio e fim? como é que eu posso criar um roteiro ali dentro que no final o cara pense, poxa eu quero avançar com esse cara eu quero continuar, eu quero fazer agora o curso avançado dele então a minha dica pra você é pare de produzir conteúdos aleatórios gratuitos não existe isso de, ah, vai produzindo conteúdo gratuito pra gerar autoridade não, velho, a gente tá vendendo curso a gente precisa de relacionamento e você é um professor você que tem que direcionar o caminho você sabe que apenas conteúdos soltos ninguém vai tá aprendendo nada então direciona o cara e faz o seu curso gratuito crie diversos cursos gratuitos, velho e no final lembra disso, olha o povo do gato canalize em um único curso avançado beleza? essa é a minha dica aqui é Diego Cariello diretamente da Golden Gate de São Francisco e se você curtiu essa dica você vai fazer o que agora, velho? dá aquele like se inscreve no canal e deixa aquele comentário maroto aqui pra gente, velho valeu!